Durante a exposição, a EPAGRE mostrou aos alunos as diversas espécies de leguminosas que são produzidas no município. A gente fez uma coleta, principalmente no interior de Xancherê, coletando os tipos de leguminosas que o nosso produtor produz. E a gente está fazendo uma amostra aqui para os alunos, para eles verem a diversidade que tem, principalmente nos feijões. Então nós temos vários, nós coletamos mais de 30 variedades de feijão e eles estão expostos aqui para os alunos conhecerem. Amanhã, dia 2, a gente vai ter o palestrante de Chapecó, Sidney Calvalco, mais a nutricionista Alice Frosa, que estará tratando da questão da alimentação saudável, aberto aos acadêmicos da universidade e também a toda a comunidade. No dia 3, sexta-feira, a gente então traz alunos de toda a nossa regional, dos 14 municípios que abrange a nossa regional, da rede estadual, lá na universidade, o dia todo. Alguns alunos anotavam cada informação repassada, outros relembraram os conhecimentos da sala de aula. Até um tempo eu sabia sobre plantas, eu vi estudando desde quando eu vim morar aqui, tipo, meio que esqueci, porque eu esqueci disso. Então você aprendeu bastante coisa aqui. Aham, eu estou relembrando umas coisas que eu sabia e eu esqueci. O SESC expôs a maneira correta de se fazer compostagem. A ideia é essa mesmo, é fazer com que eles reaproveitem esses restos de alimentos, né, o composto orgânico que a gente produz, na realidade, no dia a dia, né, para reaproveitar no meio ambiente, né, para fazer novas plantas, enfim, para reaproveitar com o meio ambiente, né. Kelson foi um dos estudantes que levou a terra da compostagem para casa. Eu peguei a terra para eu plantar, porque eu tenho um trabalho da minha catequese, que eu vou plantar um pinhão e daí eu vou levar a terra para plantar. Vai aproveitar que ela é bem fértil, né. Aham, vou aproveitar ela. O curso de ciências biológicas mostrou a recuperação de uma área de lixão por meio das plantas. Fizemos o plantio de espécies de leguminosas, para que tivessem, então, um processo de crescimento que culminasse, então, nesse dia, nessa atividade do seminário. Então, a partir dessa atividade, nós desenvolvemos estudos dessas plantas, que estão aqui na exposição. E os acadêmicos, então, a partir das suas pesquisas, eles estão aqui conosco expondo e mostrando a importância da recuperação das áreas degradadas, utilizando esse grupo especial de plantas. O antigo lixão do Colina Verde, ele vem de uma história bastante longa, né, em torno de uma década e meia. E, então, foram diversas ações que foram executadas durante, ali, 2000, 2005, 2010. Então, nós fizemos uma recuperação daquela área e vai ser mostrado isso na exposição histórica do Colina Verde, na sexta-feira, aqui no Centro Comunitário da Matriz. O seminário vai seguir até sexta-feira com palestras e exposições.